Começando mais um Pipocano Games, e hoje eu estou aqui fazendo essa entrevista nesse fliperama maravilhoso e estou com um convidado mais maravilhoso ainda, o senhor Patife! Oi, Gameozinho! Olha que delícia aqui, cara, então... E o que a gente vai jogar, velho? Cara, então, eu queria alguma coisa de Super Nintendo, o que a gente vai jogar? A gente vai jogar Battletoads, a gente falou num vídeo esse dia de Battletoads... Você gosta de Battletoads? Battletoads é muito louco, velho! Nossa, tem que ser a versão Double Dragon, tem que ser a... Double Dragon, lembra? É, é! Tem aquele cara de board estranho assim, ó... Então, tem a versão de Battletoads, nossa, eu era muito viciado nisso, bora? Vamos jogar Battletoads, é isso aí! Uh! Bom, vamos lá, então, eu vou escolher o personagem, eu vou de sapo Sabe o que é pior, quando eu era pivete, eu gostava de jogar com os personagens homens, tá ligado? É claro, porque eu falava, eu não quero ser esse sapo bizarro É, e car... O sapo é muito mais legal, mano O sapo é muito mais legal Mas o Patife, você joga o jogo desde quando, mano? Cara, eu jogo desde pequenaço, né, assim, deixa que eu me entendo por dia... Mano, eu não sei qual que bate o game, mano Mano, eu não sei qual que pula, velho Minha vida inteira eu sou viciado Na real, assim, tipo, eu era um pivetinho bem doente, tá ligado? Uhum Eu tinha bronquite, eu tinha... É, sério, eu não conseguia praticar esportes, eu não conseguia ter amigos Amigos ou você tinha? Cara, eu tinha amigos, mas amigos... Nenered Ah, então tudo bem Era uma época mais difícil de ser nerd, inclusive, né? Sim Nenered, nerd, nerd... Caralho, desculpa, não sei Não era ser legal ser nerd antes, né? É, hoje em dia é legal Hoje em dia... É da hora de falar que você é gamer É, não, naquela época eu oficialmente não era Então eu era muito doente E eu encontrei meio que um refúgio no videogame, tá ligado? Tudo bem, depois de um tempo... Aí eu fui fazer natação, aí eu comecei a me tratar A interagir com pessoas também É, a interagir com o ser humano Então todo esse processo meio que... Não me afastou, mas eu sempre tive muito carinho Então eu muitas vezes perdi muito rolê pra jogar videogame, velho E quando que você começou... E quando que você viu que dava pra misturar o videogame com o vídeo, tá ligado? Que você falou, putz... É uma parada legal É bizarro Eu trampava com... Eu trampava, né? Seriamente Eu tinha um emprego Hoje eu trabalho muito mais Mas tipo assim, eu tinha um emprego mainstream, tá ligado? Sim E eu estudava também Então tipo, eu não tinha tempo pra nada Eu tinha um intervalo de sei lá, umas duas horas em casa entre a faculdade e o trabalho E aí eu descobri o YouTube Mas você tava fazendo faculdade, é isso? Eu tava fazendo faculdade Você tava fazendo faculdade de o que? Tava, eu fazia turismo na USP Legal Aí eu chegava em casa e eu tinha esse intervalinho entre o meu trampo e a faculdade E aí eu descobri... Eu não só descobri o YouTube, como eu descobri Veno Xtreme Malditos E aí era uma época que o YouTube era muito legal Porque aí você descobriu um YouTube e você fala Caralho, que parada maneira, né? Sim, sim E aí tinha os canais recomendados na parte de baixo e no exterior E era muito bom, lembra a Box? A Box A Box avalia alguma coisa E aí tipo, então se o Veno dava like em um vídeo Aparecia Aparecia pra todo mundo Então foi uma outra época E ali eu comecei a acompanhar Porque eu não me imaginava fazendo aquilo Aí eu... Um dia eu tava jogando Gotham City Impostors E um cara entrou com um link de YouTube no nome E eu entrei e o cara tinha, sei lá, tipo 2 mil inscritos assim E eu falei Mano, esse maluco, ele vem... Ele vem com um tiro, né, velho? Cara, e aí eu vi aquele canal e eu entrei e falei Porra, eu falei Porque tipo, se eu olhava pro Veno Aí você viu o Veno com um milhão Não, na época quatro, três, quatro mil inscritos E você fala Ah, mas eu nunca vou ser esse cara, tá ligado? Mas quando você viu um cara Aí eu vi um cara e ele vem e eu falei Peraí, eu posso fazer isso Eu posso ajudar uma pequena comunidade de pessoas Que vão gostar, tá ligado? Tipo, eu sei jogar videogame Eu posso ensinar dicas e tal Naquela época eu achei que... Qualquer coisa, qualquer coisa Você queria fazer uma parada, né? E aí eu meti essa brincadeira E comecei a fazer E foi engraçado Que no começo Até jogar videogame sem gravar Perdeu um pouco de sentido pra mim, entendeu? Sim, sim, total Mas aquela época do YouTube era uma época diferente, né? Hoje em dia Qual que é a principal mudança que você acha? Que você sente, viu? Assim, como doutor de conteúdo, tá ligado? Naquela época Talvez eu sinto Que tivesse um pouco mais de abertura E a galera tava mais disposta A conhecer coisa nova Era uma época que eu te seguia por te seguir Então eu gostava do conteúdo que você produzia Independente do que fosse Eu acho que hoje ele é muito mais linchado O cara me segue pra ver um conteúdo em específico Se eu não... Tanto que você vê que tipo O canal de game tem muito inscrito Mas você não acha que isso acaba Acaba sendo mais legal Porque daí você para de valorizar as pessoas E valoriza mais o conteúdo, tá ligado? Tipo... Entendeu? Você começa a valorizar mais o que o cara tá falando Do que o que a pessoa é, sabe? É mais legal Eu gosto muito mais disso Mas ao mesmo tempo que Eu acho que você também limita A criatividade do cara, tá ligado? De como criador ou como... Do produtor É, como produtor mesmo Então, Guilherme O cara... Ele, sei lá É o melhor canal do Brasil de Battletoads Aí o jeito que o cara joga outra coisa, brother O algoritmo não ajuda Ah, já é? Todo mundo tá matando, né? A pessoa não quer outra coisa A pessoa quer o Battletoads Eu me inscrevi no seu canal pra ver Battletoads Por que você tá mudando de jogo? Isso... Tem muita gente que fica presa no mesmo conteúdo Anos, velho Tipo, o cara não consegue mudar de conteúdo Não, e até o próprio produtor de conteúdo Você vê pessoas como o Monike Pessoas que fizeram o mesmo conteúdo por muito tempo Você acaba ficando de saco cheio também É, pô Você quer fazer um negócio diferente, tá ligado? Eu vou ter que jogar agora, sei lá Eu tive esse problema no começo com GTA no meu canal Você começou fazendo... O seu canal começou a dar aquela bombada com GTA, né? Com GTA GTA é irado Eu acho um puta jogo maneiro Mas todo dia eu jogava GTA durante 3 anos Não teve um dia que eu não joguei, velho Aí é a hora que... 3 anos? 3 anos, é Que fora E sabe que eu gostava Eu gostava Não é legal, é um bom jogo, velho Mas, mano Chegou um dia que eu acordei E eu coloquei GTA E eu tive vontade de chorar Aí eu falei, não, pera, né? É o limite E aí foi a hora que eu decidi mudar de jogo Então, aquilo ali me deu nos nervos, tá ligado? Tipo, até rolava um conteúdo de rage e tal Mas não era o que eu gostava mais de fazer, tá ligado? Então, tipo, durante um mês ali Foi um conteúdo que eu não gostei mais Hoje em dia é mó da hora Porque eu abro GTA E é mó gostoso Ah, porque você não joga mais... É... Não é mais o trampo, né? Exatamente Enxergar isso logo no começo Me permitiu criar muito mais conteúdo diferente Então, hoje eu tenho uma liberdade de colocar, mano Um do nada Um jogo, tipo, um By the Files aqui no meu canal E ele... É, eu vi que ultimamente você tem feito bastante players no mão, né? O Battlegrounds É, o Battlegrounds E o... E bastante Rainbow Six Siege É, o Rainbow... Desde que lançou eu sou viciado Você já participou dos campeonatos de Rainbow Six Siege? Participei, mano E como é que é com um youtuber participar do cenário de esporte Você tá com uma galera pro... Tem uma galera pro que joga? Ou é uma coisa mais youtuber? Tem os profissionais, mas, mano, é uma pegada completamente diferente, né? Eu crio conteúdo pra entreter, tá ligado? Sim Então eu faço idiotice, eu jogo brincando e tal Mas na hora do vamo ver, assim, você não... Ah, na hora do vamo... Não, então... Normalmente, tipo, a molecada gosta de ver eu jogando, abre aspas, bem, né? Então, tipo, existe uma... Existe uma... Uma cobrança também da molecada, né? É, uma cobrança, tipo assim, de não ser um completo idiota jogando jogo É, mas ao mesmo tempo que eles sabem também que eu não sou o tipo de cara que eu vou jogar só... Ah, precisa, né? Tipo, eu não sou o cara... A gente precisa se organizar, tá ligado, né? É, eu tô... Tipo, cada um atirar e pegar um bicho É, eu tô pegando esse bicho aqui, mas você vai no outro aí, pronto, aí beleza Então, tipo, a molecada que me segue hoje sabe que eu não sou o cara que eu vou focar, mano, 100% em um jogo, tá ligado? Tá Eu não consigo, eu tô... Mano, tipo, a gente tá jogando Battle Toads aqui, pode ser que em casa eu tenha vontade de jogar Battle Toads, eu vou jogar Battle Toads Sim, f*** É, é só por isso que, tipo, não rola um profissionalismo pra mim em jogo nenhum, tá ligado? Não Não consigo, velho, não consigo Eu jogo 3, 4 horas de um jogo por dia e é coisa pra c****** Sim Um ser humano normal da nossa idade jogar 3 horas todo dia é muita coisa É, é bastante E eu não vou deixar, tipo, de jogar, pô, ah, quero jogar CS hoje Eu não vou deixar de jogar CS porque vai estragar minha mira na hora que eu for jogar Rainbow, tá ligado? É f*** É o tipo de coisa que eu não vou me privar na minha vida E o meu conteúdo preza por isso, eu sou honesto, eu boto minha cara ali e divirto a molecada Mas acaba rolando esse preconceito na hora que você vai fazer o campeonato, jogar o campeonato com os prós A galera fica meio tipo, putz, youtuber, puta, meu pai Nossa, olha o tamanho desse cara! É até estranho Porque tem muito profissional que joga com a gente e gosta da gente Mas tem muito cara que eu acho que meio que, tipo, que julga muita gente, né? Tem um papo muito forte de, ah, você não representa a comunidade e tal E eu sempre me entretei muito com isso porque eu acho que... A comunidade daquele jogo em si? É, exatamente, então tipo assim, tem uma galera que acha que aquele jogo é só deles que vivem aquele jogo e tal Eu já tive muita treta com isso porque eu acho que videogame é pra todo mundo, tá ligado? Não, a própria galera de games sempre foi, sempre rolou esse preconceito Eu quando comecei a fazer vídeo, eu lembro que um dos primeiros vídeos que eu fiz eu postei Foi a primeira coisa que eu podia fazer na minha vida Porque a galera do f*** é uma galera que é aquela galera gamer que tipo, ah, se você fala de videogame você não é gamer Você tá tirando seu tempo pra falar sobre videogame então você não tá te resolvendo pra jogar, sabe? É, tem muito disso Então rola muito esse preconceito pra galera que faz vídeo pro YouTube principalmente, pra galera que faz vídeo de game E rola um tipo, ah, mas você é youtuber, você não é gamer de verdade, você faz pra fazer vídeo e não é, tá ligado? Joga, mano, joga 12 horas por dia Há muito tempo, joga um tempão É, e produz uma hora de conteúdo por dia, tá ligado? Eu sou oficiável nessa parada desde que eu nasci Perdemos de novo Agora fui eu, desculpa É que a gente foca no lado negativo, o ser humano foca no lado negativo, né? Tem 100 comentários te elogiando, tem um falando mal, você vai Exatamente E ele vai te fazer mal, então faz mal Hoje eu me policio muito pra não cair nesse bait, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu não tenho paciência pra deixar qualquer um ficar espalhando besteira, tá ligado? Eu não tenho paciência mesmo Mas eu não sei dar um... Como é que dá um golpe de cima pra baixo, aquela martelada? Eu não sei Ou tipo automático Ah, eu acho que sempre pular e bater, sei lá Então, é só um pouco frustrante isso, tá ligado? Mas eu acho que também faz parte do trampo É a parada de conscientizar, é a parada tipo de... De mostrar o outro lado da moeda também, tá ligado? A gente tem essa facilidade de se comunicar Tem esse público que já apoia a gente, então Eles tão sempre mantendo a gente ali em cima pra gente continuar brigando E levando porrada e aguentando, né mano? Que é a real E você acha que tipo, comunicador Agora é uma pergunta assim, pessoal Você acha que comunicador, você acha que você tem um papel de educador? Eu acho que eu tenho uma responsabilidade sim do que eu vou mostrar, tá ligado? Eu percebi isso num erro meu, na real No Rainbow Six, se você não escolhe o personagem Você vai com Recruta Que é um personagem que não tem habilidade, tá ligado? E no começo Meu canal era baseado em GTA Que era só sacanagem Que era só zoeira Que era só eu E aí eu cometi um erro Então eu zoava no jogo, a gente tipo Ah, vamos matar o Recruta E fazia entre nós Por quê? Porque o Pedro que joga com nós Ele ficava no Headstone no celular E largava o jogo lá Nossa, a gente começou a ficar muito puto E a gente lançou essa parada tipo Ah, mata o Recruta Mano, então Essa parada espalhou e viralizou E virou um inferno jogar o jogo, tá ligado? Porque todo mundo queria matar o Recruta E todo mundo queria matar o Recruta Tinha um cara que tava começando o jogo e não tinha opção Tinha que ser o Recruta, tá ligado? E tipo, e aí o moleque cara Porra, aí a comunidade do jogo, não sei o que Enfim, toda aquela treta Mas de certa maneira, eu aprendi, tá? Foi meu primeiro erro num jogo que eu era relevante E tinha algumas pessoas fazerem isso Que era de atrapalhar o jogo do Amiguinho Eu aprendi ali, tá ligado? Mas até hoje tem cara que vai no meu vídeo E eu fiz uma campanha pra uma empresa E vai lá no post e fala Esse cara não merece tá aí Porque ele matava Recruta há dois anos e meia-tô Então tem essa mistura do educador Eu acho que é importante O que a gente faz realmente marca Pati, você faz bastante live E fez bastante vídeo no YouTube já Você acha que o público é diferente? Você tem o mesmo público? Você acha que a galera de live acaba sendo um pouco mais... Eu sempre gostei mais do público de live Porque eu sempre achei a galera um pouco mais disposta A gente tem que entender mudanças E ser mais aberta a mudança Hoje eu tô tentando Na verdade eu tô num processo de até migrar Meu público jogar eles mais pra live Porque quando a gente faz o vídeo A gente, porra Eu tô com o Mike ali jogando A gente tá 3 horas jogando A gente tá fazendo piada 3 horas E aí chega uma hora que vem o vídeo E o vídeo sai com uma piada no meio ali E aí a piada é mega mal interpretada Porque a galera não tá 3 horas na call com a gente E que é a diferença do cara da live O cara da live tá ali com você Entendeu? Então ele tá ali conversando Você tá fazendo a piada com o feedback do maluco Porque se ele não gostar da piada Você vai resolver na hora O comentário dele não vai viralizar Ah, olha, o fulano falou mal Não, não vai rolar Você tem um controle na lista É tipo, mano, você tá com o seu brother E você resolve ali na hora, tá ligado? O YouTube, você perde o controle um pouco disso O cara faz um comentário Sempre as pessoas concordaram com ele E dando um like no comentário Aquele comentário vai ficar no topo Como tipo, ah, olha O cara deu mó esporrão no patife E olha só E ele não falou nada, tá ligado? Sim, entendi Então, eu acho que essa é a diferença do público Acaba que o público da live Ele acaba ficando mais próximo de você Aham Então se você zoa, se você brinca Se você fala da mãe do moleque Ele vai entender E aí você fica puto, ele vai xingar E vocês vão resolver entre vocês Não vira história de escola, tá ligado? Aham, entendi Você teve que fazer uma mudança no seu conteúdo Pra se adaptar a esse novo público? Não, eu ainda não me adaptei Eu sou talvez um pouco mais controlado hoje, tá ligado? Eu evito Algumas coisas que você sabe que Tem políticas novas do YouTube É, nem só pro YouTube Mas tipo assim, eu sei que tem coisas Que eu posso acabar magoando alguém Então essa parada eu dou uma segurada É a parada que eu seguro hoje É tipo, o meu humor Eu dou uma mudada Ah, ali dentro? É verdade Então você tem que se adaptar também Uhum Se eu quero criar conteúdo Eu tenho que saber que eu tenho que me adaptar É uma parada que não tem como Meu Deus do céu Nossa, a gente tem uma nave Que parece um tênis, cara É Um saldo da mãe Nossa, é muito legal, velho Se você vai criar conteúdo hoje Você tem que se adaptar Não é... É meio que TV Você não precisa também Eu acho que você não precisa se adaptar Ao ponto de se mudar, tá ligado? Uhum Se eu me mudar Deixa de ser uma parada que eu gosto de fazer Pra me tornar um trampo Um trabalho Virou uma camada Desgastante, tá ligado? Sim E eu acho que isso é uma parada... Youtube consome bastante da gente, né? Pô, pra caramba Produzir conteúdo consome bastante, né? E como é que eu conciliar a vida pessoal hoje em dia Antes que você tava num trampo? Mais sussa E agora você, mano É uma pessoa pública Sai na rua Todo mundo sabe quem você é Tá com 1 milhão e 800 inscritos Bombando no Youtube Ah, mano, olha, eu vou te falar Eu te conheci e você tinha 100 mil inscritos Nem isso É, era pra você ter me conhecido com 6 mil Mas você nunca valeu o meu canal Cara, não mudou muita coisa Porque assim, eu não sou um artista da Globo, tá ligado? Eu vou no mercado e ninguém me reconhece Eu vou no... Onde eu quiser ir, eu consigo ir Mas muda rotina Mas muda rotina Tipo, porra, se eu tiver na fila do shopping, por exemplo Pra comprar um negócio Cinema, já era Eu não vou... Estreia do Avengers, ferrou! É, Estreia do Avengers é bolado Homem-Aranha, já era, né? Então, esse tipo de coisa a gente acaba... Não tendo que se privar, tá ligado? Mas é que às vezes a gente acaba se envolvendo em coisas não legais, né? Tipo, esses dias eu tive um problema no banco Eu tive um problema no banco E aí eu fui lá reclamar no banco E aí o cara... Pá, tí, filho Fala então Cara, que você tava brigando, né? É, fala então Na moral Seu banco é uma... Não posso, né? Mas vou falar Caralho, que meu dinheiro Você pode, né, velho? É, mas não vai não ficar chato Ah, um pouquinho só Mas fazer o que? Você tá no seu direito como pessoa, né? É, exatamente É que os caras acham que você faz vídeo pelo YouTube intocável, né? É, meio que... Ah, passou de um milhão de inscritos intocável Caralho E tem... Eu sempre mantenho o limite como molecada Tem os nossos limites Que a gente brinca Que a gente zoa, que a gente fala Mas ao mesmo tempo, tipo Não tem muitos limites pra zoar, né? Uhum Então, tipo, às vezes tá num momento tenso ali O cara te zoa, tá ligado? A gente conseguiu, a gente zerou A gente não passou desse mapa A gente zerou Tá zerado o jogo Serado Não continue Ele tá pedindo pra gente não continuar Planos pro futuro, velho Você acha que, tipo Você vai continuar fazendo o YouTube? Ou você tem uma intenção de, tipo Sair do YouTube? Você acha que não é a plataforma da sua vida? Porque eu já ouvi o Felipe Castanhari Falando muitas vezes, por exemplo Que o YouTube não é um lugar pra você ficar pra sempre É um lugar que você fica Faz vídeos Depois você sai e vai fazer outra coisa Cara, hoje eu trabalho muito mais a minha imagem necessariamente Do que, tipo, o meu canal do YouTube, sabe? Então, tipo, eu tô preocupado muito mais em realmente compartilhar conteúdo Seja pelo meu Twitter, pelo meu Instagram Eu não me prendo realmente Cresceu o nome Patife, né? É, o nome Patife Porque não só profissionalmente Mas pessoalmente falando, sabe? Tipo, eu não quero virar um escravo de uma plataforma Amo o YouTube, sou extremamente grato E provavelmente eternamente grato Porque foi a minha porta de entrada pra tudo isso Sim, pra muita gente, né? Mas também não é por causa disso que eu vou morrer lá, tá ligado? Tipo, eu tenho muito mais pra mostrar do que aquilo ali que tá no YouTube O YouTube te limita Como a gente falou Eu tenho limitações de conteúdo que eu tenho que manter Que eu não tenho outras plataformas Que eu não tenho outras redes sociais E pessoalmente é outra pegada, né? Então eu já tenho muito workshop Já dei aula, já fotografei Eu já fiz muita coisa na minha vida Pra achar que tipo Que eu vou ficar, sei lá Dez anos jogando videogame no YouTube Por mais que seja muito legal Por mais que seja É um sonho Mas, mas... Chega uma hora que também dá no saco Hoje eu tenho muito essa parada Eu quero ser relevante no mundo dos games Então, mano Eu não tinha dinheiro Parcelei em dez vezes Arrumei um parceiro E me meti na E3 Que nem um louco, tá ligado? Eu não tinha dinheiro pra fazer aquilo Mas eu queria estar ali Eu queria sentir aquela parada Eu queria... E fui muito da hora É, pô, fui do caralho, né? Eu fui formado por revista E aí a internet veio E hoje eu sei que eu posso tipo Ensinar muita coisa Eu quero ser relevante pros caras Eu quero poder passar alguns princípios legais Relacionados a videogame Ou quem... Ou talvez não Ou talvez fora disso Enquanto eu me manter relevante nos games Eu sei que profissionalmente Eu vou estar satisfeito E... Pessoalmente eu vou estar muito satisfeito Porque é uma parada que eu amo Patife, muito obrigado, velho Obrigado por você Tô muito feliz, obrigado por você Gente, não esquece de deixar o seu like Deixar o seu favorito Inscrever no canal do Patife Inscrever aqui no Pocano Games E velho, mais uma vez Obrigado por ter vindo Quer deixar um recado? Gable Chief Gable, divulga o canal do Patife Todo mundo Agora não preciso mais Agora eu tenho que falar Patife Por favor, divulga o nosso canal aqui, ó Tamo com 300 mil inscritos aqui, ó Gente... Obrigado, foi muito caralho E... Obrigado pelo convite, adorei Beijo pra vocês, até o próximo vídeo Abraço, é nóis Tchau